Amigo é muito mais do que alguém pra conversar, alguém pra abraçar. Amigo é uma bênção que vem do coração de Deus pra gente cuidar. É assim que você é pra mim, como uma pérola que eu mergulhei pra encontrar. É assim que você é pra mim, um tesouro que pra sempre eu vou guardar. Amigo eu nunca vou desistir de você, e pela tua vida eu vou interceder. Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar. Porque é você, é impossível te esquecer. Amigo eu nunca vou desistir de você, e pela tua vida eu vou interceder. Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar. Porque é você, é impossível te esquecer. Amigo eu nunca vou desistir de você, e pela tua vida eu vou interceder. Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar. Porque é você, é impossível te esquecer. É impossível te esquecer.